Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde ela estiver chegando, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu seja apenas um canal para levar a Tua Palavra, Senhor, até os confins da terra. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, que essa pessoa que está agora orando, Te buscando, ela quer receber a promessa do Espírito Santo na vida dela, ó meu Pai, que a Tua mão seja com ela, Senhor, conceda essa graça, Senhor, que ela seja agora cheia da Tua presença, cheia do Teu amor, cheia da Tua glória, Senhor, ó meu Pai, que a partir de agora ela possa ser uma testemunha do Senhor, que onde ela for, meu Pai, o Teu nome seja glorificado através da vida dela e que ela seja uma testemunha aonde ela está, meu Pai, e até os confins da terra. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não deixa ela sem uma resposta, Senhor, ajuda, fortaleça e dê a Tua direção, que a partir desse momento ela possa estar Te glorificando na língua celestial, em espírito e em verdade. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o anjo da cor esteja passando e que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, proteja e abençoa a Tua igreja, Senhor, não permita que as portas do inferno venham a prevalecer sobre ela, Senhor, abençoa os Teus servos, Senhor, aqueles que pregam a Tua palavra, Senhor, proteja, abençoa e dê a Tua direção para que eles possam pregar aquilo que o Senhor ensinou e o que o Espírito Santo está ensinando nos dias de hoje, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia daquelas pessoas que ainda vivem nas trevas, Senhor, traga elas para a Tua luz, eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor, não permita que o Brasil seja governado por pessoas que são manipuladas por espírito das trevas, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, ô meu Pai, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome, Senhor, é o que eu Te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga graças a Deus, graças a Deus.